Fala galera do canal Endomarves, como é que vocês estão? Galera, faz uns 2 a 3 anos do último vídeo de armadilha que eu postei aqui no canal O último vídeo um pouco mais sério que realmente deu resultado de visualizações Eu postei um ano passado, foi até com a cachorra que eu tinha, uma brincadeira Não deu muito certo, deu poucas views Esse aqui eu espero que dê bastante views, porque agora o canal finalmente atingiu 1 milhão de visualizações Então é uma marca bacana Na antiga configuração do canal ele tinha atingido 19 milhões Mas só que como teve aquele problema de eu ter que apagar muitos vídeos Agora só tem 1 milhão, mas é 1 milhão de vídeos meus, só meu 1 milhão de visualizações de vídeos meus Então vamos aqui, eu vou mostrar uma armadilha pra vocês, uma armadilha muito simples Eu não sei se vocês aí, muitos aí de vocês aí que estão vendo meu vídeo Já devem ter visto as outras armadilhas que tem aqui no meu canal E a outra armadilha é o seguinte Fazendo essa aqui você consegue fazer duas com os mesmos materiais ou até menos do que aquela outra Então é bem mais fácil Vamos supor, se você ia fazer uma daquelas, você faz duas dessas Então você duplica a sua possibilidade de captura, certo? Vamos aqui, vamos mostrar aqui Olha, essa armadilha se chama V invertida V invertida É a faquinha chique que eu fiz aí, tirei os gravetos Ela consiste no quê? O galho tá pendido aqui Pode ver que é meu quintal aqui, é mais um experimento que eu tô fazendo Quando eu ir pro mato eu faço mais uma vez pra vocês É, consiste no quê? É num Num galho em V Num outro galho reto E no gatilho Apenas isso Eu vou desarmar ela aqui pra vocês verem como que funciona Vamos supor, você vai lá Coloca uma isca bem aqui, uma espiga de milho Ou algo que faça bastante cheiro O animal vai vir aqui e vai mexer Quando ele for mexer aí, ó Viu? É muito sensível esse gatilho Eu vou até armar de novo aqui pra vocês Pra vocês terem uma noção de como é que é Vou pegar aqui Ó, seis passas Não sei se vocês estão vendo aqui Cês passam o gatilho por baixo Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver Cês passam por baixo aqui, ó Bem no Na entrança Deixa eu mostrar aqui Bem na entrança do V aqui, ó Cês passam Aí manda pro lado Esse graveto aqui, ó Cês vai Põe aqui Põe certinho Ajeita Ajeita o laço Tá aí Rapidamente feita É uma armadilha muito fácil Muito simples Vou desarmar aqui de novo Aí, ó Agora pegou meu braço Pra vocês ver, o trem é É muito fácil, muito simples Então é isso aí, galera Curtam o vídeo Se inscrevam no canal E falou Falou Tchau 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 Tchau